olá senhores sabendo com vocês sabadão sair fazer mais uma mais uma saídinha pessoal vou fazer o check list no carro aqui se aqui é um viajo 800 é um volvo b270 f a gente faz o tradicional aqui né o carrinho novo carro novo pneu usado aí tudo ok a gente sempre tem que dar uma batidinha né para conferir o carro sempre é bom dar uma conferida aí para evitar maiores transtornos está aí senhores vamos lá a mostradinha no carro aqui para vocês rapidamente a gente já chega aqui na garagem já pega a papeleta de serviço e já agiliza aí o todo o processo aí de ver como que a gente trabalha pessoal a gente já tirei o veículo dali da vaga né faz a revisar revisada aquela olhadinha normal já verifiquei também toda a situação de luz está tudo ok é um carro novo pessoal chegou essa semana aqui na garagem inclusive aí a gente vai dar nossa entrada no nosso aqui vocês vão acompanhar comigo rapidamente a gente faz o funcionamento aqui liga a meia-chave faz a leitura aqui do nosso cachá lhe dá o bipzinho tá tudo ok aí sim a gente vai funcionar o carro né aqueles veículos mais antigos tem aquele negócio de funcionar o carro para verificar o ar mas aqui não tem necessidade que é um veículo novo como eu falei para vocês né aí tacógrafo tá tudo ok esse aqui aqui já utiliza bobina já fiz também a mudança de itinerário aqui o meu roteiro álcool gel deixa eu guardar aqui a minha minha sacola aqui minha mochila com a minha sacolinha aqui pessoal dá uma olhadinha ali na iluminação e aqui também temos outro dispensa de álcool gel esse carro aí é dispensão totalmente a tudo ok a parte de iluminação tudo funcionando 100% a gente vai lá para bosch e é isso aí senhores vamos lá que a gente já tá no nosso horário limite de saída da garagem tem horário bem tranquilo pra gente tá fazendo essa saída aqui né e a gente gosta de ir bem com tranquilidade sem pressa nenhuma e aquele períodozinho de bater um papo conversar com os amigos lá na garagem beleza senhores vamos lá vou trocar o barco aqui um abraço e na sequência a gente mostra mais alguma coisa para vocês vai estar chegando uma câmera aí que a gente vai poder fixar aqui valeu senhores um forte abraço e até logo mais tá aí pessoal graças a deus acabei de chegar na garagem aqui tudo certinho é a gente tem que ter muita cautela pessoal muita cautela na dúvida se pega dá a volta no pátio ou desce dá uma olhadinha lá atrás não custa nada não tem problema nenhum pode alguém falar mas isso é ou se fosse eu te entrar do direito não tem problema é muito melhor você fazer um pouquinho a manobra ali ter certeza do que está fazendo do que acabar com o dissabor de ter que pagar uma avaria pessoal beleza é isso aí vamos desligar aqui encerrar as atividades lembrando sempre pessoal não custa nada você dá uma analisada uma avaliada uma olhadinha simples lá atrás dá uma olhadinha lá no carro está tudo ok né gente arruma as poltronas dá uma ramuradinha nas poltronas prenda os cintos de segurança já dá uma ajeitadinha para o pessoal os moços que fazem a higienização do carro ficar mais fácil eu já fiz tudo isso aqui né e quando a gente desembarca o último passageiro tem o costume sempre dá uma olhadinha perguntar para alguém se tem mais alguém lá dentro eu ligo as luzes do salão que às vezes o pessoal dá uma cochiladinha mais né e acaba ficando ficando no carro aí é mais complicado a olhadinha está tudo ok não foi esquecido nada né sanitário tudo certinho né às vezes o pessoal coloca alguma coisa até aqui na na geladeira e invariavelmente o pessoal acaba esquecendo algum objeto pessoal a gente deixa ali o pessoal no tráfego para posteriormente ele vir buscar então quando a gente encerra aqui o expediente já está ali minha papeleta tudo devidamente preenchida e sempre é bom você dar uma olhadinha aqui se não tem nada ligado ó tá escuro aqui não tem nenhuma luz não tem painel de itinerário ligado luz de salão então tá tudo ok deixa eu acionar aqui só para a gente terminar e é isso aí pessoal fiquem ligados no canal ônibus em trânsito a gente sempre apresenta aqui novidades e hoje sim pegamos para trabalhar um carro voo chegou essa semana a zero quilômetro cheirando a novo é um Marco Polo Viajo um G8 800 Volvo B270F senhores então fechou aí pessoal vamos encerrar as atividades aqui um abraço a todos não esqueçam inscrevam se curtam compartilhem comentem e a gente tá tá junto aí no canal ônibus em trânsito mais um final de semana aí graças a Deus fechado com chave de ouro sucesso sempre e até mais forte abraço a todas vocês vai viajar vai de Andorinha a melhor escolha para quem busca comodidade e segurança seja qual for o destino viaje com muito mais conforto nos melhores ônibus Andorinha a melhor companhia para uma boa viagem